O livro Dias Horizontais, Noites Assim De Leonora Rosado O poema A Curva Oblíqua A noite descreve uma curva oblíqua sobre a cidade Dentro ou fora desta, milhares de corpos são lambidos pelo calor E há um cheiro à morte Ruidosos, os corpos e bocas agitam-se A noite estende-se como um lençol Porém, quando tornamos a olhar A madrugada chega e com ela o canto das aves E faz-se o silêncio Rasgado apenas aqui e ali E a noite descansa para voltar a repetir-se Na curva oblíqua Que descreve